Oi galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Android RPG News e nesse vídeo aqui eu queria falar sobre o Diablo Imortal, cara. Finalmente a Blizzard resolveu fazer alguma coisa pro mobile e eu tava já agoniado, eu falei, meu, por que que a Blizzard não joga, não põe aí um Diablo pra mobile ou qualquer outro jogo deles aí? Eu ficaria muito feliz, cara. O World of Warcraft eu acho que é um projeto um pouco mais pesado aí pra se jogar pro celular, mas um Diablo eu tenho certeza que daria pra fazer. E eles fizeram, foi anunciado lá na BlizzCon desse ano, é um evento anual que acontece, é onde a Blizzard mostra todas as suas novidades e coisas que virão aí a respeito dos jogos dela, né? Então eles anunciaram esse Diablo Imortal exclusivo pra mobile e eu queria passar aqui alguns detalhes do game aí pra vocês. A gameplay trailer tá passando aí, como vocês podem ver, tá bem similar à versão de PC em questão gráfica, a jogabilidade tá muito interessante e é Diablo, meu amigo. Chega de imitação, chega de ficar trazendo um jogo aí parecido com Diablo, esse é o verdadeiro. Eu joguei todos os Diabos, 1, 2 e 3, acho que o que eu mais joguei foi o 2, o 3 eu joguei bastante, tenho ele aqui no PC e garanto pra vocês ali que pelo trailer tá bem similar. Então tá na mesma pegada ali, gostei bastante. Até o presente momento não fiquei sabendo a respeito de ter alto, então tomara que venha sem alto. O jogo já está com o pré-registro aberto aí na nossa Play Store, tudo indica que vai vir em português, então você já pode ir lá e fazer o pré-registro, vou deixar o link aí na descrição. Além dela anunciar o game, já abriu aí, então deve já estar próximo do lançamento, espero que venha logo, né? Que não fique aí 3 meses em pré-registro. E eu pensei mais ainda nesses dias a respeito de ter um Diablo Mobile porque eles tinham portado o Diablo 3 pro Nintendo Switch, né? Então o Nintendo Switch tem uma pegada mobile, né? E eu acho que seria interessante eles fazerem o Diablo, né? Ou portar o Diablo 3, né? Que já tem. Mas eles fizeram aí um jogo exclusivo pra mobile. Então vou falar aqui os detalhes que tem até agora a respeito do game, né? Lembrando que esse jogo tá sendo feito em parceria com a NetEase, cara. Então a NetEase aí tem uma mão boa, principalmente pra jogos desse estilo aí. Então com certeza deve estar trazendo aí um trabalho bacana pra gente. Primeiramente, você vai poder jogar com até 6 classes, que seriam o Bárbaro, Monge, Crusader, Demon Hunter e Necromancer. É isso mesmo, já vem o Necromancer. Que bacana, eu vou querer muito jogar Necromancer, apesar de eu gostar demais do Bárbaro. Em todos os Diablos eu sempre começava ali com o Bárbaro, depois eu testava outras classes. O enredo desse Diablo Immortal. Ele vai acontecer entre o Diablo 2 e entre o Diablo 3, com novas zonas, masmorras e chefes. Como eu disse, ele é um jogo exclusivo pro mobile, então ele vai vir aí com essa história também exclusiva, né? Separada ali entre o Diablo 2 e entre o Diablo 3. Então o jogo também terá zonas públicas compartilhadas e vai ter instâncias onde a gente pode estar jogando aí com até 4 pessoas, né? Então áreas instanciadas aí. A Blizzard afirmou que o Diablo Immortal foi projetado especificamente para uma melhor experiência móvel. E até o momento parece que não tem nada de funções automáticas. Tomara que não, né? Então quando a gente começar a jogar, a gente vai saber a respeito disso daí. Então essa foi uma maravilhosa notícia que a Blizzard trouxe pra gente, né? É sempre surpreendendo, né? A Blizzard sempre traz aí ótimas notícias, né? Ela quando faz, faz bem feito. Eu não tenho um jogo da Blizzard aí pra me dizer, ah, esse eu não gostei, esse é mal feito, esse foi ruim. Então ela sempre manda bem demais. Quando ela faz, ela faz pra quebrar a banca, faz pro negócio vir e derrubar tudo que tiver pela frente. Porque ela é uma empresa incrível com relação a jogos. Então sempre traz aí coisas de ótima qualidade. E a gente espera, as expectativas estão muito altas aqui a respeito desse Diablo. Principalmente da minha parte. Podem ter certeza que assim que ele sair vai ter série aqui pra vocês sem eu. Porque eu sou fanzaço de Diablo, como eu disse, e tenho certeza que muita gente aí também. Bom, galera, é isso aí. Essas foram as informações que eu tive a respeito do jogo. Espero ter passado o máximo possível aí pra vocês. Lembrando que eu vou deixar o link do jogo aí na descrição pra você fazer o pré-registro. Ele não tá compatível com alguns celulares, mas quem puder aí fazer o pré-registro no celular de alguém, entrar com conta ou faz aí pra ser avisado quando ele for lançado, né? Assim que ele lançar, com certeza eu já trago aí as primeiras impressões também. É isso aí. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais de espírito. Muito obrigado a todos e valeu!